O que é a instrumentação de montagem de aparelhos para acompanhar transições dentro do sistema, manipular o sistema, etc., a gente considera, e aqui é uma questão quase política, criar softwares também é a instrumentação. Quando nós processamos os dados adquiridos e tornamos esses dados visíveis de uma forma útil para o usuário, ou quando nós manipulamos esses dados, processamos, aplicamos algum modelo, alguma equação, algum tipo de tratamento, isso também faz parte da instrumentação. Normalmente a gente pensa em instrumentação como aquela coisa eletrônica, mas não, nós temos todas as etapas possíveis desde o momento que nós decidimos qual é a informação que nós queremos tirar do material, começa a instrumentação. Eu decido acompanhar um determinado processo, uma determinada transição, quando eu começo a escolher como eu vou testar a amostra, como eu vou colocar esse meu probe em contato com a amostra, meu probe pode ser luz visível, Como eu vou capturar essa informação, isso é a instrumentação e é como as pessoas conhecem ela, mecânica e eletrônica. Mas depois que a informação é capturada, ela precisa ser processada, transformada, enfim, entra a parte de software. Isso aqui é um simples programa para aquisição de dados para uma balança digital, que nos permitiu acompanhar a sorção de vapores em uma membrana polimérica. A membrana polimérica sorve esses vapores, que estavam sendo arrastados por um gás qualquer, em uma temperatura conhecida. A membrana polimérica sorveu esses vapores, aumentava de massa. Era uma membrana imensa, bastante espessa, então nós tínhamos variações de massa de poucos miligramas. Então era possível detectar com esse sistema. Tínhamos aqui o sistema automático que traça o gráfico em tempo real. Aqui a gente conseguia interfacear detalhes da balança, como ligar, desligar, atarar, tudo remotamente. Outro tipo de coisa que a gente faz nessa área é software para processamento de dados. Isso é um GPC, um sistema completo de GPC comercial. Muito legal, mas nós queríamos fazer uma versão modificada. Nosso próprio refratômetro, algumas coisas assim. Então, como eu monto um sistema de GPC? Eu sei exatamente como ele funciona e que peças eu preciso para operá-lo. Posso comprar as peças separadamente, mas e quanto ao software? Então esse é o nosso softwarezinho de processamento. Todo ele foi montado utilizando o conhecimento que a gente apresenta em uma disciplina básica de caracterização de polímeros. Bom, vimos lá fora que tinha um pessoal trabalhando com músculos poliméricos. Achamos isso muito legal. E para não copiar os caras, a gente resolveu trabalhar com polímeros que se deformam para outra finalidade. O que estamos trabalhando agora, tem uma aluna de doutorado trabalhando nisso diariamente, são lentes poliméricas ativas. Quando eu olho para uma câmera fotográfica e eu quero mudar o plano focal, eu tenho que deslocar as lentes uma em relação às outras. Agora, se eu quero miniaturizar isso, basta que eu deforme a lente. Nosso olho faz isso, certo? Mas tem muitos poucos sistemas que utilizam a deformação da lente para a variação do plano focal. Então, nossa brincadeira aqui é controlar a deformação de uma lente polimérica e com isso deslocar o plano focal. Certo? Então, esse trabalho está rendendo um bocado de... Bom, sendo bastante difícil de ser feito, mas é uma das áreas de interesse do laboratório no momento. Lentes poliméricas ativas. Bom, tem mil coisas nessa área de instrumentação que nós não cobrimos, não planejamos cobrir tão cedo, mas que é interessante contar para vocês. Substituição de músculos naturais por músculos sintéticos. Interfaces homem-máquina mais amigáveis. Eu posso simplesmente, ao me deslocar sobre o piso, interagir com uma máquina, porque ela detecta o meu peso aqui, quanto de peso eu coloco em cada um dos pés, por exemplo. Eu posso ter válvulas e microbombas operando por... sendo poliméricas. As partes móveis são todas poliméricas. Não são necessariamente engrenagens e motores. Eu posso ter colunas de cromatografia onde o recheio da coluna pode ser modificado por atuação externa, por um campo elétrico aplicado ou por uma corrente elétrica aplicada. Podemos ter roupas de natação capazes de maximizar o desempenho, se deformando conforme a situação exija. Cascos de navio com superfícies que são mecanicamente ativas, para ele coçar fora as suas próprias cracas que se depositam sobre a casca. A área que eu acho mais divertida é vestuário inovador. Coisa simples, como ajustar o tamanho do vestuário ao usuário. Roupas tamanho único, adequadas para você. Auxiliar na manutenção da postura correta. Você está caído, a sua roupa comprime do jeito certo e você tem aquela postura elegante e bem ajustada. Isso já existe tecnologia para ser feita. Eu posso avisar sobre um desalinhamento do corpo, o cara vibra um pouquinho e diz, barriga para dentro, peito para fora, certo? Você sabe que vibrando naqueles lugares, como você deve se adequar. A própria roupa detecta isso. Ou ela pode simplesmente contrair nos lugares certos e colocar você na postura adequada. Esse tipo de material, polímeros sensores, aplicado a guarda-pós, pode indicar, por exemplo, presença de gás no ambiente onde você se encontra. Automaticamente pode detectar ruído ou proximidade. Alguém está chegando atrás de você devagar para dar um susto, a sua roupa pode vibrar e detectar isso. Na verdade, pode ser mais útil. Pode ser utilizado para pessoas que tenham algumas dificuldades de locomoção, dificuldades visuais, desculpe, ou pessoas que precisem se deslocar no escuro. Ou pessoas que precisem se deslocar em um ambiente tomado de fumaça durante um incêndio. Então, você pode ter a roupa atuando de forma a indicar para você alguma coisa. Nós chamamos isso de guarda-pós ativos. Essa parte da roupa vibrar e localizar você dentro de um corredor, por exemplo, pode indicar caminhos de saída. Por exemplo, pegou fogo no prédio, de que lado fica a saída? Eu não sei, não estou enxergando nada, está a maior fumaceira. Mas se eu tiver beacons, dispositivos transmissores colocados nos lugares certos, a minha roupa pode vibrar do lado onde está a saída. Viro de frente, agora vibra aqui. Basta eu ir naquela direção. Caso eu tenha a cabeça para perceber que parte da roupa está vibrando enquanto o prédio em chamas cai à nossa volta. Eu posso controlar quão fechada é a trama de um tecido, já hoje. Modificando com correntes elétricas essa trama, deixando o tecido mais aberto para respirar melhor ou mais fechado no caso de temperaturas mais baixas. Posso estimular a circulação sanguínea local. As pessoas utilizam meias de compressão estáticas, que comprimem, por exemplo, as pernas de maneira contínua. Mas eu posso alterar isso. Posso alterar a compressão eletricamente ou nós podemos, por exemplo, controlar como movimentos peristálticos. Certo? E fazer uma massagem. A tua própria meia massageia a tua própria perna. Certo? Estímulo de circulação. Nós podemos imobilizar membros fraturados. Muito bem, você quebrou o braço quando caiu de moto. Eu plugo o meu dispositivo na sua roupa polimérica, botamos no lugar e ali firmamos. Posso imobilizar indivíduos. Você não corra. Certo? Então, a ideia já é mais mirabolante, mas é possível utilizar essa capacidade de atuação dos polímeros para as mais diversas aplicações. Um exemplo bem pequeno está aqui colocado nessa parte de roupas ativas. Passando rapidamente, tem toda uma área de entretenimento que não é explorada, utilizando polímeros e instrumentação. Joystick com force feedback, controle de vibração. Eu posso deformar o joystick ao invés de só vibrá-lo para indicar que há uma resistência à nossa ação. Luvas e vestimentas com feedback de força, não apenas por vibração, mas de fato atuando contra o nosso sistema, contra as nossas mãos. Vestimentas para interação à distância entre usuários. Agora nós podemos, se a roupa pode reduzir a minha liberdade de movimentos, ou torná-la mais livre, ou ainda se movimentar a despeito do que eu quero, se movimentar contra a minha musculatura, eu posso interagir com outro jogador em outro lugar do planeta fisicamente. As roupas podem vibrar, por exemplo, ou comprimir conforme a batida musical. Você pluga seu MP3 player na sua camisa e a sua camisa chacoalha de acordo com a música. Surpreendentemente, é uma das coisas que a gente, conversando com alunos, disseram eles que teria a maior saída de todas essas ideias mostradas aqui. Bom, a variedade de coisas é imensa, e todas elas dependem dessa interação entre ciência de polímeros e instrumentação. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado. Sobre o informamento pelo trabalho, obrigado, você sabe que é o trabalho que a gente começou há pouco tempo, e tem uma grande estrutura aí pela frente. Eu fiquei com uma curiosidade, na verdade, uma boa intenção do software para uma análise GPC. Certo. Esse software é disponível? Certamente. Nós fizemos uma versão bastante específica para uma necessidade que a gente tinha. Na verdade, fizemos várias versões. O núcleo que realiza as contas é um núcleo simples que eu posso utilizar em diversos outros softwares. Não tem nada realmente misterioso ali. E tudo que a gente produz no laboratório, a gente tenta que seja aberto e disponível. Então, a gente entrega a fonte se as pessoas quiserem brincar com ela depois. Uma das versões que nós utilizamos era para um equipamento que nós tínhamos, um aparelho de espalhamento de luz estático da Wyatt, que fazia medida de espalhamento de luz e também tinha uma entrada para um refratômetro externo. Então, recebia um sinal em milivolts e fazia a conversão analógica digital desse sinal e mandava junto com todo o pacote de espalhamento de luz para uma saída serial. Então, o nosso programa capturava dessa saída serial e processava essa saída serial. Mas nós temos versões anteriores onde a nossa interface chegou a ser um simples conversor analógico digital ligado direto no PC, sem a concorrência do Light Scattering. Então, simplesmente era o sinal em milivolts, passa pelo conversor, vai para o PC como um número. No máximo 12 bits de resolução. Então, de zero a 4.096 era o valor que nós tínhamos. E o software processava isso. Nós temos uma linha de base, nós definimos... Deixa eu ver se eu volto aqui. Nós fizemos ele bastante manual, muito pouco automatizado para ser mais flexível. Nós temos a curva, certo? Com uma linha de base inclinada ou não, deslocada acima do zero ou abaixo, conforme o caso. Nós definimos os valores da linha de base. Então, nós dissemos qual é a interseção e a inclinação da linha de base. Para ver a interseção, se a linha de base começa aqui em cima, a gente diz que ela vale 0,1. E ele automaticamente desloca para cá. Aí nós olhamos um ponto, por exemplo, qual é o valor do sinal aqui em 25. Dividimos esse valor do sinal pelo intervalo e nós conseguimos remover a inclinação. Aí nós temos a curva aqui. Aí nós temos a curva de calibração. Essa aqui é a versão mais simples, somente uma curva de calibração linear. Curva de calibração de GPC pode ser uma polinomial de quinta ordem. A mais B, volume de eleição, mais C, volume de eleição ao quadrado, mais D, volume de eleição ao cubo, e assim por diante. A gente coloca os valores de A e B aqui, aplica, certo? E aqui nós dizemos qual é o intervalo de análise. Quando nós marcamos entre 15 e 25,5, ele muda a cor da curva naquele ponto, para que a gente veja se é isso mesmo que a gente quer. Quando a gente clica em aplicar ou calcular, ele dá os resultados aqui embaixo, certo? Então é bastante manual. Se você quiser converter aqui para uma curva maior, a gente só bota mais caixinhas para a entrada. Essa versão aqui foi escrita em Pascal orientado a objeto. Existe o Delphi, ou existiu o Delphi, e a gente está usando agora o Lazarus, que também é uma versão aberta. A gente preferiu isso do que outras linguagens, porque a gente já tem um pacote, nós compilamos esse pacote para Linux ou para Windows, e aí podemos utilizar, independente do sistema operacional que esteja sendo empregado no laboratório. Está à disposição, não tem problema nenhum. Bom, e aqueles de vocês que, vou agora fazer uma sacanagem tremenda com o grupo de polímeros daqui, que estiverem interessados em trabalhar com polímeros em instrumentação, sempre tem um espacinho lá no Rio de Janeiro, no Laboratório de Físico-Química e Instrumentação. Obrigado. 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 Obrigado.